Olá, boa tarde. A Cimento Tupi informou que vai implantar num prazo de dois meses sirenes de alerta para desastres na área onde está situada a barragem da empresa no território de Coatiz, no sul do estado. A informação foi dada após uma vistoria na barragem nesta quarta-feira. Um plano de ação de emergência foi concluído em agosto do ano passado e está em fase final de implantação e inclui o treinamento de mil moradores que vivem nos arredores. A barragem da Cimento Tupi é classificada junto à Agência Nacional de Mineração como de baixo risco e alto dano potencial associado. A polícia militar apreendeu dois quilos de cocaína em uma mata no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. O caso aconteceu nesta quarta-feira. O material foi apreendido depois de uma informação de que homens ligados ao tráfico de drogas teriam escondido o material na mata. Além da droga, também foram apreendidos mil pinos de cocaína vazios, dez frascos de éter, quatro rolos de plástico usados para embalar drogas e uma balança de precisão. Agentes da Polícia Ambiental flagraram duas carvoarias ilegais e apreenderam 222 quilos de carvão em São Francisco de Itabapuana, no norte fluminense. O local funcionava sem autorização do INEA e foi fechado após a vistoria. Até mais.